Seja bem-vindo ao canal Neurofuncional. No vídeo de hoje, nós vamos dar uma revisada a respeito da tomografia de crânio, um pouco da parte teórica, e tentar dar uma ênfase na parte prática, o que nós devemos olhar e como olhar uma tomografia. A palavra tomografia vem do grego, em que tomo significa cortes, e grafia escrever, ou seja, as imagens são obtidas em cortes ou fatias. Ela vem sendo largamente utilizada para visualizar o tecido nervoso, o líquor e o sangue, e foi a primeira técnica que demonstrou a estrutura macroscópica do encéfalo de forma não invasiva. E tem sido, nos dias de hoje, o exame mais utilizado para avaliar a maior parte das doenças neurológicas, devido ao seu custo e efetividade. Quando nós olhamos e comparamos com o raio-x e ressonância, a tomografia é melhor que o raio-x, então ela consegue ver a massa encefálica, porém não é tão sensível quanto a ressonância nuclear magnética, porém é mais barata e de maior acesso à população. Então a tomografia emprega fontes múltiplas de raio-x, capazes de produzir feixes muito estreitos e paralelos, que percorrem ponto a ponto o plano que se pretende visualizar no encéfalo ou na medula, medindo então a radiodensidade de cada ponto, que depois a gente vai explicar melhor como que isso funciona. Então o tubo de raio-x gira em 360 graus em torno da estrutura desejada para o exame. De acordo com a densidade dos tecidos, os feixes de raio-x serão atenuados. Então quando nós olhamos aqui nesse exemplo, tudo que é branco na tomografia nós falamos que é hiperdenso. Então, por exemplo, quando você pensa assim, o sangue, ele chega a ser branco, osso, branco. Aqui está dando exemplo de chumbo, sulfato de barro, né? São estruturas que quando você olha na tomografia, sangue, osso, você vai ver mais hiperdenso, mais branco. O tecido encefálico, ele tem uma característica isodensa, né? Então ele aparece mais cinza na tomografia. E preto é o ar, né? Então quando nós olhamos algo muito preto na tomografia, pode ser ar ou água, né? No caso, no crânio, o líquor. Então só para revisar, o que é branco, hiperdenso, é o osso e o sangue, porque não deixa assim o raio passar. Aquilo que é preto, que é hipodenso, então é o líquor ou o ar, que então deixa o raio passar para o filme. E cinza, isodensa, então é o parênquima encefálico. Quais são as indicações para realizar uma tomografia? Então vai de todos os tipos de acometimento neural, né? Então traumatismo de crânio, processos infecciosos, vasculares, má formações, hidrocefalia, as hemorragias, as isquemias também, e os tumores, sejam eles benignos ou malignos. Antes da gente entrar na parte prática de tomografia, vale a pena dar uma revisada na coisa básica de anatomia. Quando a gente olha, lógico que isso aqui é uma imagem do Néter, mas quando a gente olha num plano axial, transversal, essa estrutura aqui que nós vemos é o corpo caloso, aqui nós podemos ver os núcleos da base, então aqui nós temos a cabeça do caudado, aqui nós vemos o putame, o globo pálido interno e externo, uma estrutura muito importante que forma esse bumerangue aqui, que é a cápsula interna por onde descem as vias descendentes, aqui nós podemos visualizar o tálamo, também de extrema importância, região anterior, lobo frontal, aqui já é o lobo da ínsula, lobo parietal e lobo ocipital, basicamente, além dos ventrículos, né? Os ventrículos laterais, o terceiro ventrículo. Bem, nessa segunda imagem, também agora, lembrando que isso aqui é uma ressonância, só para a gente dar uma revisada em anatomia mesmo, a mesma coisa, corpo caloso, cabeça do caudado, o putame, né? O globo pálido aqui, interno e externo, a cápsula interna, o tálamo, o lobo hospital, parietal, frontal e aqui o da ínsula. Então você deve estar pensando agora, mas eu vou olhar um exame, o que eu tenho que ver? Algumas coisas são importantes de se lembrar, primeiramente o plano de corte que foi feito, foi feito no plano transversal, coronal, sagital, então quando nós olhamos uma tomografia, né? A primeira coisa que a gente tem que reconhecer são os lados, né? Então o hemisfério direito, ele sempre vai ficar à sua esquerda, né? Enquanto que o hemisfério esquerdo, ele fica sempre à sua direita, então é a imagem invertida. Imagina como se a pessoa estivesse deitada, né? Entrando na máquina, então forma essa imagem invertida aí. Uma coisa importante de se olhar é a simetria. Uma dica, um macete que a gente indica, primeiramente você traçar uma linha imaginária, dividindo aí os dois hemisférios, e dividir em três porções. Então na porção superior, você compara aqui, tá igual aqui, porção média, você olha todos esses detalhes, tá igual aqui, e inferior, você olha se aqui, tá igual aqui. Então você vai procurar as simetrias, né? Então se não tiver simétrico, então fica mais fácil de você achar onde que tá o comprometimento aí. Outra coisa importante também de olhar é se tá tendo o efeito de massa. O efeito de massa, ele vai fazer a linha média aqui, essa divisão entre os hemisféricos, essa linha vai acabar sendo deslocada pra um lado ou pro outro. Isso se chama efeito de massa. Por exemplo, teve uma hemorragia, uma esquemia muito grande com edema citotóxico em volta, vai criar aí um efeito de massa, né? Também é importante ver se tem aniações ou não. É importante também, se você jogar numa janela óssea, você ver se tem linha de fratura, né? É muito comum em TCS. E daí você vai procurar se tem uma esquemia ou uma hemorragia. Partindo então pra parte prática, vamos falar um pouquinho primeiro do acidente vascular encefálico isquêmico. Então, em que ocorre uma hipóxia do tecido encefálico. Então, aqui nós vemos três cortes, um mais inferior, um médio e um mais superior. Então, só lembrando, o que nós conseguimos ver? Aqui, no hemisfério esquerdo, uma extensa área de hipodensidade, com uma área circunvizinha também de hipodensidade, sugestivo de um AVE isquêmico, nesse caso, malíqueno de artéria cerebral média, associado a um edema citotóxico circundando essa área. Dá pra ver que ele é bem extenso, porque ele pega desde aqui, ó, do lobo temporal, ele sobe em toda a região frontoparietocipital, e ele é extenso, que até no ápice aqui do encéfalo, você ainda consegue ver a área de isquemia. Nesse segundo exemplo, né, então, a mesma coisa, nós dividimos no meio, comparamos aqui a região superior, nós podemos ver que aqui tem uma área de hipodensidade, né, pequena, né, em região frontal, próximo ao giro pré-central, mas o que mais chama a atenção é essa área de hipodensidade grande, bem região de núcleos da base, cápsula interna, e um pouquinho aqui do tálamo, não muito, mas um pouco do tálamo, né, numa vista mais inferior aqui, você ainda já consegue ver o início da isquemia, que não é tão extenso, né, como o anterior. Agora partindo pro hemorrágico, o hemorrágico, ele é um AVE mais grave, né, que ele tem uma gravidade maior, né, devido a esse efeito de massa, que ocorre muitas vezes muito rápido. Então aqui nós podemos ver essa área de hiperdensidade extensa, né, em região frontoparietal. Tá vendo essas áreas hipodensas, que circunda aqui toda essa área de hemorragia, é o edema vasogênico. Nesse caso é muito importante ver que tem um efeito de massa, olha aqui, ó, aonde tá sendo deslocado o centro, a linha aqui que divide os dois hemisférios. Então o efeito de massa é importante, nesse caso tem que monitorar a pique desse paciente. Você já pode ver a hemorragia começando já aqui, em final de temporal, né, e ela é bem extensa, né, pegando mais parieto ocipital, nesse caso. Continuando ainda no AVE hemorrágico, né, então aqui nós podemos ver, nessa primeira imagem, você já consegue ver um hemoventrículo, que quando ocorre extravasamento de sangue para os ventrículos, então aqui ocorreu a hemorragia, pode ser, por exemplo, devido a aneurisma, é muito comum ter um ventrículo em aneurisma, e um AVE hemorrágico bem em região mais parieto-ocipital, né, até mais ocipital neste caso. Bem, o último exemplo de AVE hemorrágico também, aqui já é um mais fronto-parietal, com essa área de hiperdensidade aqui, com uma área hipodensa circunscrita, né, que seria o edema vasogênico. Então agora nós vamos ver um exemplo de um hematoma extradural, ou epidural. Lembrando que o hematoma extradural, ele é o mais grave deles, ele ocorre por um rompimento da artéria cerebral meninja média, perdão, artéria meninja média, que vai levar, então, uma hemorragia no espaço extradural, entre a calota craniana e a duramater. O hematoma extradural, ele é caracterizado também pelo intervalo lúcido. A pessoa foi lá, por exemplo, caiu de bicicleta, de moto, não sentiu nada e foi pra casa, né, foi pra casa bem, andando e do nada ela vem a óbito. Por quê? Quando ela caiu, ocorreu o rompimento dessa artéria e começou a formar esse hematoma. Ele vai crescendo e vai empurrando aqui o tecido, o encéfalo, né, e pode levar a uma compressão do tronco cefálico, né, porque primeiro vai tirando o líquor e por último vai ter a DNA, né, a tonsila do cerebelo, comprimindo aí o bulbo e a pessoa vindo a óbito. Então, quando você olha numa tomografia, a imagem que você vê é uma imagem biconvexa, né, que uma convexidade e uma convexidade, né, então tá formando essa hemorragia, vai empurrando o tecido pra lá. Então, você já vai vendo que tem um apagamento dos ventrículos associado aí a um efeito de massa importante. Na maioria dos casos tem que drenar, né, ou fazer uma craniectomia descompressiva, que é o procedimento cirúrgico mais comum nesses casos e tem que ser de urgência. Já o hematoma subdural, ele é um pouco menos grave, né, quando nós comparamos aqui, ele ocorre pelo rompimento de veia de união que tem entre a dura, né, e a aracnoide, né, no espaço subdural. Então, ocorre o rompimento, então esse sangue ele vai crescendo nesse sentido, super ou inferior. Então, a imagem que forma, ela é uma imagem côncava, convexa, né, e diferente do subdural, né, ele forma como se fosse um C, assim, né, o extradural, ele forma como se fosse uma bolinha aqui, né. Também, né, nesse caso, nós vemos o apagamento do ventrículo e um leve efeito de massa também. E pra terminar também, nesse caso, nós podemos ver um exemplo de uma hemorragia subaracnoide, que também é menos grave, né, lembrando que no espaço subaracnoídeo existe a presença de líquor, então o sangue ele vai se misturando no líquor e ele vai formando essa área de hiperdensidade nos sulcos, ó, bem na região aqui onde fica localizado normalmente líquor, que normalmente aqui é preto, fica branco. Nesse caso, nós podemos ver dois níveis de sangue aqui por hemoventrículo, né, no caso, a direita maior um pouquinho que a esquerda. E pra finalizar o vídeo, a lesão adicional difusa. Lembrando que em muitos casos de lesão adicional difusa você nem consegue ver nada na tomografia, mas o que é característica são essas lesões hemorrágicas em petequias, bem na transição entre a substância cinzenta e a substância branca. lembrando que existem três graduações de lesão adicional difusa, um dia a gente vai pegar pra falar sobre isso, mas a mais grave é quando tem o envolvimento do tronco encefálico também, né, então aqui essas lesões em petequias são bem características. Antes de finalizar o vídeo, vale a pena lembrar também que quando você olha um córtex de um indivíduo idoso, é muito comum você ver atrofia cerebral, né, você vê que os sulcos ficam aumentados, você vê mais presença de líquor e além da calcificação aqui do plexo coroide, também alguns casos aqui da pineal, que você consegue observar, né, e isso muitas vezes nem é patológico, é pelo próprio processo de envelhecimento em que vai ocorrendo morte de neurônios mesmo, daí os ventrículos ficam mais alargados. Bem, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, né, se inscreva no canal, deixe as suas sugestões de vídeos aí nos comentários, dicas, sugestões, se você gostou, curte o vídeo, segue a gente lá na página do Facebook e vou tentar estar postando mais vídeos assim com maior frequência. Galera, fiquem com Deus, até a próxima! Tchau!